Música Partiu! Deixou o menino na escola Cuidado, vim! Oi! Hoje é dia de que? Hoje é comemoração dia de que? De pai! É! Só vai ser domingo, mas já começaram a me laçar E é o dia do pai É o dia do pai Tem que ir pra escola logo cedo E papai tem que ficar E eu tenho que ficar lá? Sim Coisa boa, então bora! Música Bora! Bora! Deixa eu ver se eu te empurrando Tu cai pra o chão Tu tá, tu tá, tu tá, chão Música 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 Amém. 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 Terminou. Cadê o diploma que estou devagar, rapaz? Mostra aqui. O diploma. Cadê? Mostra para aqui, para a cama. Diploma aí do dia dos pais e ganhei mais uma caneca, não foi? Sim. Uma caneca. Eu tinha gostei, saiu de paçoca. Sim, ganhou mesmo de paçoca, não foi, Gustavinho? Paçoca, salgadinho, cadê a paçoca? Aqui, paçoca. Não, isso é banana. Cadê a paçoca? Tu comeu? Isso aqui, ah, paçoquita, paçoquita e bolo, e bolo. Vamos pra casa? Vamos. Tchau. Dia, dia dos pais, presente é todo meu, não vou dar pra Gustavo. Ah, tu já ganhou isso aí, foi? Ó, tô abrindo, tô abrindo, vamos ver o que é que tem dentro. Já tô em casa, aqui ó. Super Pai, de Gustavo para eu. Agora aqui, tem que abrir essa aqui, Gustavinho. Ó, opa, tá difícil de abrir. Oi, deixa eu abrir com a mão direita. Que a mão direita... É, a mão direita... Ah, Gustavinho, vamos ver qual foi o presente que papai ganhou, vamos ver. Vou virar tudinho, vou virar. É, é tudo do papai. Espera, você me deu e agora quer tomar, deixa eu ver o que é primo. Deixa eu ver depois do... Deixa eu ver. Ah, a gente já trouxe um desse. Olha, tinha outro desse. Deixa eu ver o que é mais. Pai, eu só tô vendo um barulho. É? Vem aqui, ó. Papai. Papai. Que os laços de amor entre nós sejam sempre verdadeiros e duradouros. Feliz dia. Ah, Gustavinho. Vai buzinar o carro. Vai buzinar o carro. Pip, pip, pip. Um abraço. Cadê o abraço do papai? Um abraço, um abraço. Ah, abraço. Aí, valeu, valeu. Pim, 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 pim. Presentinho vai ser bom pra tomar uma alguinha. Água. Que o passarinho não bebe, né? E ele toma Red Bull. O quê? Vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Você tá dizendo que eu tomo o quê? Red Bull. Red Bull, Gustavinho. Tu tá dizendo que eu tomo Red Bull. Sim. E você toma o quê? Galaná ou suco? Suco, né? Suco de laranja. Eu tomo água. E água. Água é importante. Muito bem. E você toma cerveja. O quê? Não, não diga isso. Não diga isso. Tchau. E agora? Boa, 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 boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.